quem apostou que a Argentina ia tomar um pau da Arábia Saudita deve ter se dado muito bem eu não apostei, infelizmente eu apostei na Argentina, mas ó se você quiser fazer apostas esportivas, clica aqui no link da descrição, você vai cair na um x-bet aqui, ó, maior casa esportiva aí, uma das maiores casas esportivas do mundo, aí você se cadastra muito rápido, põe aqui no código o cupom TVALV que aí você vai ganhar 10% de bônus na sua primeira recarga depois é só vir aqui na parte da Copa do Mundo fazer as suas apostas, e aqui tem cara, tem todos os esportes que você possa imaginar, desde basquete, a corrida de cavalo a ping-pong e a e-sports também o x-bet é uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo, com cotações muito legais e que paga bem rapidinho e bem direitinho, tá? Clica aqui no link da descrição, o x-bet é parceiro da TVALV Verde, tá? Bom, rapaziada eu queria que vocês me ajudassem a entender o fenômeno que é o torcedor brasileiro, aliás, que é o brasileiro torcer pra Argentina cara, isso não entra na minha cabeça eu consigo entender perfeitamente o brasileiro que odeia a seleção, o cara que torce contra, esse eu entendo, porque eu acho que a CBF dá motivos pra você ter um certo asco aí da seleção e tudo mais então eu consigo entender o cara que não gosta do Brasil, que não gosta de torcer pelo Brasil e tudo mais, mas agora o cara que torce pra Argentina, velho, eu não consigo entender não entra na minha cabeça, eu não consigo vislumbrar, eu não consigo visualizar um argentino andando pelas ruas da Argentina vestindo uma camisa da seleção brasileira, como eu vejo direto aqui, brasileiro vestindo a camisa da Argentina e torcendo, ah não que a Argentina, que o Messi, que não sei o que eu não consigo entender, juro pra vocês, não consigo entender cara, eu já fui duas vezes pra Argentina eu acho um país maravilhoso cara, eu amo a Argentina, é um país lindo país, cara que tem um monte de coisa pra você fazer o povo argentino é legal pra cacete, das duas vezes que eu fui a gente conversou muito sobre Libertadores ficou com a camisa do Palmeiras, os caras paravam pra trocar ideia e muito da hora conversar de futebol com os caras, são muita gente boa, mas quando entra em campo, quando a gente tá um confronto Brasil e Argentina pela Libertadores ou principalmente de seleções os caras se tornam um lojo, cara os caras tem asco da seleção brasileira os caras tem asco eles tem essa rivalidade muito aflorada e os caras vivem zoando a gente, aí vivem falando uma parte de bobeira e aí aqui desse lado a gente paga pau eu não consigo entender isso eu não consigo entender isso eu gostaria que você me explicasse se você é um torcedor brasileiro que torce pra Argentina deixa aqui nos comentários me explica de onde vem esse amor é pelo Messi? porque tem esse argumento aí de que ah, mas é o último ano a última Copa do Messi aí depois disso o Messi vai parar e ele merece ganhar ele merece ganhar o cacete ele merece ganhar a gente, porra que Messi o cacete mas é isso, cara a Argentina estreou aí contra a Arábia e mereceu perder, hein mereceu perder começou o jogo bem começou o jogo fazendo ali o que se esperava dela a Arábia não teve medo de subir linhas e se mandar pro ataque e teve o antídoto, né de usar a linha de impedimento muito bem a Argentina teve sete impedimentos no primeiro tempo e no segundo tempo a Arábia voltou melhor fez o gol a Argentina ficou nas cordas ali faltou mental pra Argentina a Arábia virou virou muito bem mereceu vencer e complica a Argentina no grupo complica sim, cara o jogo é fase de grupos de Copa do Mundo são três jogos uma derrota tem um peso muito grande, né e principalmente pro psicológico que essa Argentina mostrou que tá um pouco frágil, né vamos ver nos próximos jogos mas enfim é isso, rapaziada não esquece de passar lá no X-Bet beleza? tamo junto um abraço até a próxima fui!